Gente, eu vou abrir ele aqui, ele vem assim, ó, aí eu vou, parece a mesma coisa do outro, a qualidade, tá? Vou deixar passando do lado a foto do, a foto, o valor, enfim, e os links também para compras, tá? E o link também da minha página do Insta, de promoções, tá? Que pra quem não sabe, eu sou afiliada da Magalu, Renner, Riachuelo, Ceia, Shopee, e aí vocês encontram preços melhores e na maioria tem descontos, ó, gente, a quantidade de colmeia, mara, né? Perfeito, colmei. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, outra comprinha aqui, lá da Shopee, são colmeias organizadoras, foram 10, não sei se são 10, são 8, por 50 e pouco. Agora eu tô achando a embalagem bem pequena, então eu acho que deve ser minúsculo, eu não prestei atenção na hora de comprar, acredito que seja bem pequeno. Mas, enfim, chegou, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Como ainda falta chegar mais um, então eu só vou subir esse vídeo pro canal, editar e subir quando esse outro chegar. Aí sim, eu subo, tudo bonitinho pra vocês verem. Aí eu tô gravando ao longo dos dias. Ontem eu gravei que chegou algumas coisas, hoje chegou esse, o outro provavelmente vai estar entrando amanhã, mas amanhã eu não tô em casa, vou voltar a trabalhar. Infelizmente, eu tô com medo de perder e ter que voltar e me retirar nos correios e aquela confusão toda. Eu vou abrir aqui e volto com vocês, porque eu tô com a mão aqui, tá na minha perna aqui em cima. Aí eu volto com vocês. Gente, vim daqui pra mostrar rapidinho pra vocês essas comprinhas que chegaram lá da Shopee e tal. Eu vou abrir elas, mas esse vídeo não vai subir agora, porque ainda tem mais duas coisas pra chegar, aí eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Porém, esse daqui eu vou abrir, eu quero verificar se tudo direitinho, então eu vou abrir com vocês. Bom, gente, tô aqui com os três pedidos que chegaram. Eu vou começar abrindo esse aqui, esse pequenininho aqui. Eu vou começar abrindo ele. Acho que ia não passar de nada, muito coisa aqui. Ah, gente, veio um cupom de desconto, ó. Veio isso aqui, que é Refold. E aqui tem um cupomzinho de desconto pra mim. Tá? Perfeito, muito lindo. Tá aqui. Deixa eu ver. Não derramou, tá? Veio embaladinho, assim. Acho que eu poderia ter vindo mais uma volta, assim, desse papel aqui. Mas já que não veio, tá tudo certo. Pelo menos não derramou. Eu nunca tive problema com a Shopee, né? Então, pra mim, tá tudo certo. Ó. Os dois aqui. Esse amarelo aqui é pra biju, nananã, nananã, nananã. Limpa chapeados. Então, eu acredito que é pra folheados, essas coisas. Não é pra ouro, tá? Eu vi lá que tem um branco também. Tem esse amarelo e tem esse azul. Esse azul, ele é pra pratas. Porém, eu tenho semi-joias de prata e prata. E eu vou testar com os dois pra saber se limpa mesmo. Vou testar os dois ainda nesse vídeo. Ó. Foi o que veio aqui. Não tem mais nada. Tem a notinha aqui. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem o valor, a loja e tal. E também vou deixar o link da minha loja lá na Shopee. Tá, gente? Eu sou afiliado. E me sigam também. Vou deixar o Instagram aí pra vocês verem. Pra vocês virem, na verdade, no Instagram. Esse outro aqui é um pacotinho maior. São colmeias. Vou abrir aqui. Organizadoras. Nossa, tá com a abrigada boa, viu? Ó, agora é pequena, gente. Pequei na hora de comprar. Acho que era grave, viu? Deixa eu ver se é uma coisa aqui. Não, não veio nada. Mas, gente, olha o tamanho disso. É muito pequeno. Eu pensei que era grande. Mas é muito pequeno. Não, gente. É maior do que o mesmo que eu tenho aqui. É maior. Ou não? É um pouquinho maior. Ó. A qualidade é perfeita. É ótima. Maravilhosa a qualidade. Muito boa. São quatro. Eu não lembro o preço, mas eu vou deixar aqui do lado. Pra vocês verem. Foram quatro por algum valor aí que eu não sei. Eu nem lembro, gente. E a qualidade do plástico é perfeito. Ótimo. Eu amo essas coisas pra organizar. Justamente o que os dois que estão faltando foram calcinhas e mais bichinhos disso aqui. A qualidade é perfeita. Pra vocês comprassem, vocês vão não se arrepender. Foram as quatro unidades pelo preço aqui que eu não lembro mais. Eu acredito que esse aqui seja um pouquinho mais largo do que os meus. E quando eu organizar minhas coisas aqui, que eu vou fazer no próximo vídeo com eles, vocês vão ver como é perfeito isso aqui, tá? Pronto. Não veio nem um cupomzinho como no outro produto. Mas é legal. Deixa eu afastar aqui. E agora o que eu tava esperando mais. É o meu caixa. Eu vou abrir aqui com vocês. Bom, gente. Isso aqui é essa caixa aqui. Isso aqui é pro banheiro, gente. Então. Eu peguei aqui essa pinça aqui pra abrir a caixa. Eu vou deixar a foto aqui em algum canto aqui dos lados. Pra vocês verem o preço. Não foi tão barato. Dessas compras foi o mais caro. Dessa compra que chegou agora. De três pra dois, três foi o mais caro. Vamos ver, né? Se faz jus ao que ele faz. Eu vou deixar a foto aqui. Se faz bisa derrota. Se faz jus. Dez. Dez. Vamos lá. Vamos lá. Dez. 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 Acho que ele deveria vir mais um barato Mas é bem grande, gente Olha, viu assim, deveria ficar no plástico bolo E poderia ter amassado Não amassou, mas viu assim É até grande Ele tem espaço aqui Vou dar meus dois mãos para testar e amassar Os dois são iguais e a mesma coisa Esse aqui eu vou colocar na parede Para colar Esse aqui não está parecendo que vai segurar não Mas vamos ver, né? É isso aqui E Esse aqui é o suporte Gente, eu não sei não Estou tendo muita confiança nisso não E cada bicho desse Eu comprei dois Com dois desses Gente, eu vou colocar na parede Para ver Mas eu estou com medo de colocar Esse aqui é de madrugada No meio dormindo Eu dou um pulo Lá da cama Eu espero que não caia Mas vou colocar agora E vou testar Eu vou colocar e vou mostrar para vocês Como eu não tenho Uma rede de tripé Eu não tenho como filmar para vocês Mas eu vou colocar e eu mostro para vocês Segurando o segundo Eu vou colocar e eu mostro para vocês 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 Eu vou colocar e eu mostro para vocês